O inglês Tom Ashton sempre foi um bom menino, comportado, modesto, nunca se meteu em polêmica, sempre treinou com o próprio pai. É mais daquela linha tradicional de artista marcial que prega respeito ao adversário e ao próprio mestre. Quando implodiu, Sergei Pavlovich conquistou o cinturão interino do peso pesado, pediu da forma mais humilde possível. Tio John Jones, tio Mjotic, por favor, me deem a chance, a oportunidade de ser testado contra vocês. Mas como bem dizia o diplomata italiano Nicolo Maquiavel, depoderá o homem e descobrirá quem realmente ele é. Porque pouco mais de uma semana sentado no trono, usando a pesada coroa do peso pesado, o jovem de apenas 30 anos já começou a botar as asinhas pra fora. Em papo com a humorista barra influencer barra repórter Nina Drama, perguntou se a pobre moça já foi dedada por um lutador de MMA. Ela levou na boa, a reação foi engraçada, não foi tão constrangedora, mas, né, é uma indelicadeza monstruosa, façanha que nem o Sean Strickland faz. Aquele discurso de lutar com qualquer um já foi ligeiramente alterado, porque a Aspen não é vingativo. Sabe o Cyril Ghani, aquele mesmo que o esnobou citando a distância no ranking após o UFC Paris? Então, não importa que seja o número 1, as portas pra ele estão fechadas. Abre asfas pro que foi dito no YouTube do Michael Bispo. Ghani não vai lutar pelo cinturão quando bem entender, especialmente depois de ter recusado o meu desafio no UFC Paris. Ele que lute com o Almeida. Finalmente, sabe aquele pedido respeitoso pro John Jones de fã pra ídolo? Apaga isso, porque o cara já botou o pau na mesa e desafiou. Abre asfas. Eu acho que deviam arrancar o cinturão do John Jones. É o que acontece com todo mundo que tem esse tipo de lesão. Não entendo porque o título ainda tá com ele. Quem quer ver Jones vs Stipe daqui a um ano? Uma luta de aposentadoria pelo título. Quero lutar com o Stipe e depois com o Jones. Qualquer coisa fora isso é lixo. Parem de protegê-lo. Ele tá machucado. Tirem ele do caminho e me deixem lutar com o Stipe. Curtiram a mudança? Agora o malandro senta na cabeceira da mesa. Tem voz ativa. E por que não tentar moldar o próprio destino, ao invés de dizer apenas sim, senhor, no momento em que sua fala tem peso e repercute? Pra não parecer que eu tô aqui urinando no Aspen, eu acho que ele tá certíssimo. Só me chamou a atenção a mudança repentina de postura. E também nada demais aí. O ser humano é cheio de camadas. A gente muda de opinião como quem muda de roupa e se adapta às mais diferentes situações. É fato que a vida do campeão em nada se assemelha com a vida de um top 10. Então o cara tá ali se adequando à nova realidade, aprendendo. Sobre a situação eu já falei aqui no canal. Não tem pena em cabeça manter o cinturão linear com o John Jones, que na melhor das hipóteses volta no final de 2024. Só pra ele e o Miotic fazerem uma luta de dupla aposentadoria e o Dana White anunciar o Tom Aspen, ou quem tiver com o cinturão interino, como campeão linear. Pra que isso? Pela possibilidade de coroar o John Jones como o melhor de todos os tempos? Porque ele e o Miotic não venderam bem os ingressos pro Madison Square Garden e nem fariam um pay-per-view de destaque. Daqui a mais de um ano então, com o bombeiro completando 43 anos e um campeão interino jovem e atuante, a luta dos tios vai ter ainda menos demanda. Olha só que bizarro. É papo do Aspen ter que defender o cinturão interino duas vezes, o que seria inédito na história do UFC, antes do Jones voltar. Se isso acontecer, o retorno do Jones não vai ter a mesma credibilidade. A essa altura ele não será mais visto como o melhor peso pesado do MMA. E o meu ponto é que essa mudança de postura do Aspen pode sim intervir na situação. Porque o certo, do ponto de vista da gestão do negócio, é fazer o que ele disse. Toma o cinturão do John Jones, faz Aspen versus Miotic pelo cinturão linear e Cyril Gunn versus Jailton Malhadinho pelo posto desafiante número 1. Aí quando o Jones voltar, claro, o Tyroshot é dele, como foi do Yuri Prohaska e vai ser do Jamal Hill. Só que se o inglês provoca o americano o suficiente, arrancando respostas e estabelecendo uma rivalidade, perguntando, por que você só aceita lutar com o Coroa? Porque eu, o melhor do mundo, não tô nos seus planos. É medo de perder? Ainda que Jones não mude de ideia e abra a mão do cinturão, Aspen não pode irritá-lo a ponto de garantir uma rodada extra, mexer com o brilho e o orgulho do competidor. Tipo, ele venceu o Stipe e não se aposentar, querer acertar as contas com o Aspen. Ficar e dar ao leão mais novo a oportunidade, completar o círculo da vida. Mas tem uma forma ainda mais eficiente do Aspen não conseguir isso, que é incomodar o Jones. E é voltando a lutar logo. Vejam bem, ele absorveu um único golpe significativo do Pavlovich e nem fez camp pra essa luta. Então, na teoria, já poderia entrar de cabeça pra voltar a lutar em fevereiro. Pega aí o primeiro da fila, o Gunny, se o Miotic não tiver afim. Aplica um cacete arrumado, dá uma pauleira num bom menino e aumenta o apelo pro Jones enfrentá-lo. Usa o microfone do UFC, a plataforma do evento e todo o hype pra pressionar o cara. Se ele fizer isso uma ou duas vezes antes do Jones voltar, a pressão pública vai ficar insuportável. E esse, no final das contas, é o jogo da atenção. Tudo nesse esporte em prol da percepção do público. Legado não é nada além da forma como as pessoas te enxergam. Simplesmente, nada fala mais alto pra um cara vaidoso como o Jones. Então, o Aspenal fez, sim, muito bem em mudar o tom. E com esse trocadilho maravilhoso, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do rapaz mais agressivo, atacando o campeão linear, tentando cavar, né, garantir a sua oportunidade, porque já viu que, sendo um bom menino, vão passar ele pra trás. O que você acha certo? Acha que tá errado? Era melhor ele manter o jeito anterior? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva. É a forma de você retribuir o meu trabalho aqui no YouTube. E não perde, claro, a resenha de ontem, em que eu falei sobre a fusão da PFL com o Belator, que tem como objetivo engolir, pelo menos igualar o UFC. Será que Dana White vai ser engolido? Será que ele tá tremendo na base? O que pode acontecer no futuro dessa disputa? É o primeiro competidor de verdade que o UFC tem nos últimos 15 anos. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.